Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Quero consagrar Meu lar a Ti O nosso futuro Para Te servir Com toda a minha força E em crescimento Quero indicar O meu lar a Ti Quero consagrar Meu lar a Ti O nosso futuro Para Te servir Com toda a minha força E em crescimento Quero criticar Quero criticar Com a alegria Com a alegria Será abençoada Minha descendência Minha descendência Eu e minha casa Serviremos a Deus Eu e minha casa Serviremos a Deus Com a alegria Com a alegria Eu e minha casa Serviremos a Deus 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 Como a alegria Eu e minha casa Serviremos a Deus Eu e minha casa Serviremos a Deus Eu e minha casa Eu e minha casa Serviremos a Deus Serviremos a Deus Eu e minha casa Minha casa serviremos a Deus com alegria. Legenda por Sônia Ruberti